Minha casa, já comprava para os meus sobrinhos também, eles tem 25 ou 25 reais lá também. É, comprava lá. Comprava lá em Guarulhos, ela sempre falava, né? Essa loja é mais barata que na 25 de março, em qualquer lugar. Sim, e tem várias promoções boas. Nossa, eu sempre gostei da Fabi Duran. E aí quando veio pra cá, mas ainda de Guarulhos ainda é melhor aí. Eu gosto mais também, Fabi. É maior, tem mais variedade de coisas. Eu gosto mais, mas a de Guarulhos também tá sem condição de chegar, né? Tá sempre muito... Apesar que ali também, viu? Ali também já foi melhor. Depois que o povo descobre... Então, e agora acredito eu, por causa da pandemia, eles não devem ter recebido muita mercadoria. Nossa, achei... Cuidado, Gigi! Cuidado. Você achou que tava fraco? Muito fraco. Também achei que tava fraco. Eu sempre compro presente lá, mas esse ano eu não comprei, porque o que a minha sobrinha aqui queria não tinha lá. O presente que a minha amiga quis pra minha filhada também não tinha lá. Eu falei, nossa, que estranho. Nem lá e nem no de Guarulhos. Cheguei aí no de Guarulhos também não tinha. Então, não sei se por causa da pandemia, né? É, pode ter sido. Mas achei que tava bem fraco esse Natal. Não tinha muita coisa não. Não tinha mesmo não. Porque eu cheguei aí... E pra Luiza eu comprei mais uma boneca, porque ela tem pouca boneca, né? Ela sempre adora ganhar uma boneca. A Giovana não liga muito com a boneca, gosta de jogo. Ah, é? A Giovana gosta de jogo. Eu moro ali na água fria, pertinho da vigésima. E a mãe dela mora na Taliba, lá, atravessa da Taliba. Então, a mãe dela é enfermeira. Então, você analisa. Quando chegou essa pandemia louca, o que aconteceu? Todo mundo entrou em pânico geral, né? E a gente que sempre olhou ela. Meu marido falou assim, Ela vai ficar com a gente. Você não vai me visitar. Não vai dar. E agora? Porque a gente não sabe, né? Como é que ela ia ficar com a Carol? Ela subiu aí. Aí eu pico. Aí eu posso pegar. E daquele jeito... Aí vocês estão protegendo. Aí a Carol falou, você arruma alguém, não sei como vai ser. Aí decidimos que ela ia ficar na minha casa. Não, mas aí chegou uma época que a Carol não aguentou mais. Ela ia visitar, saía de casa chorando. O pai fisioterapeuta também no hospital. Foi um perrengue. Menina do céu. Eu vou pegar. Aí quando a Carol não aguentou mais, ela falou, mãe, eu vou arrumar alguém. Então arrumou. Aí a Carol arrumou. Ela foi pra casa da Carol. Na mesma semana que ela foi pra casa, o pai pegou Covid. Na semana seguinte, a mãe. E aí a médica falou pra ela, Carol, assim que terminar a sua carintena, você colhe sorologia da Luísa. Colheu, ela tava positivada. Eles ficaram quarenta e cinco dias presos. Porque ela tava transmitindo, não podia ter contato com a gente, né? E nós fomos perrengue. Total. Total. Agora a gente tá levando, né? Os dois continuam no hospital, porque a profissão deles não tem que fazer. Não, menina, não foi fácil. Aliás, chegou uma hora também que ela tava chorosa, ela não aguentava mais também conviver só com a gente. Ela adora o avô de paixão, mas não tava dando certo mais. Então, eu vou dar o avô.